salve galera beleza ramon predifianat trazendo mais um vídeo pra vocês galera nesse vídeo que eu vou passar uma dica de trade massivo que dá pra fazer entre 10 a 60k por hora mas só depende de vocês tá vou explicar o passo a passo aqui pra vocês como é que faz o trade massivo beleza bom é o seguinte galera como vocês podem ver aqui nas minhas três contas eu já tô passando os três milhões de coins juntando entre todas as contas está com vocês podem ver aqui essas são as minhas três contas magnata fifa o ramon best e o ramon tá você pode ver meus ganhos está passando de 3 milhões e as dicas que eu tô passando lá no meu grupo vip também se você quiser fazer parte o link vai estar na descrição tá tô com 700 em caixa ali tô com algumas coisas investidas aqui na transferência com vocês podem ver aqui tem umas cartas aqui no no cemitério tá você pode ver aqui ó se você quiser saber o link vai estar na descrição agora vamos lá o que interessa que é o trade massivo uma dica muito estranha que dá pra fazer muitas coins por hora beleza da frente 10 a 60k por hora mas vai depender de vocês beleza deixa eu pegar minha lista aqui que eu separei aqui pra vocês mesmo jogador que vocês vão estar procurando lembrando que no trade massivo você tem que pegar e vender na hora tá independente de qualquer coisa bom outro ponto importante que eu falo pra vocês tenta pegar entre 200 a 400 moda mais barato forma se eu quiser pegar mais do que 400 mais barato consigo consegue também mas aí vai depender de você tá se você quiser disputar mais cartas tá mas eu prefiro ganhar muito mais cartas e em pouco tempo tá então tipo assim eu prefiro diminuir meu lucro por carta aumentar a quantidade de cartas tá o primeiro jogador que vocês vão tá procurando aqui galera esse jogador aqui ó não liga que eu tô olhando aqui parece que eu fiz tá de alguns jogadores que eu tava fazendo aqui beleza nome desse jogador é difícil tá então vou botar o nome dele aqui ó é esse jogador aqui tá ao melhor 76 vamos ver quanto é que tá saindo aqui na hora tá ó ele tá saindo 1.300 já deu uma abaixada no preço dele tá mas ele tá 1.700 mais cedo quando tava fazendo vamos conferir aqui quanto que ele tá ó ele tá 850 moedas eu vou tentar pegar entre 200 a 400 moedas mais barato tá então se ele tá saindo ali 800 vou tentar pegar abaixo de 500 moedas pra ter um lucro interessante no final tá você vai sair do lance que costumam fazer do lance na página inteira de jogadores tá e depois saiu relistando ele mas antes de eu pegar e vender ele eu venho aqui no compre já tá aqui nesse último nome com o máximo compre já e confira quanto é que tá saindo para ver se o preço dele aumentou mas se ele tá saindo 1.800 que eu deixei aqui notado aqui na minha pãe diazinha beleza bom próximo jogador aqui galera é esse aqui ó malância jogador do monster tá malancia não sei falar o nome dele é assim que se escreve né ok esse jogador aqui ele tá saindo por 1.800 mais cedo vamos ver se ele tá com o mesmo valor agora já deu uma baixada 1.700 1.600 outra coisa importante que você tem que olhar galera é o tempo tá olha aqui embaixo que o tempo tá em 59 minutos se tiver acima de 50 minutos esse é o preço de venda tá bom falado isso você vai tentar pegar ele aí entre do 1.300 abaixo de 1.300 para ter um lucro interessante tá vocês vão conseguir pegar tranquilamente depender do horário tá ó vou dar gente dando um lance maior então vou tentar pegar um pouquinho mais caro ó a gente dá um lance mais caro eu vou para a próxima página aqui para ver se eu consigo dar lance nessa carta aqui ó consegui aqui tá até no máximo 1500 tá pode ter um lucro de 100 a 200 moedas por carta tá beleza bom outra cara que vocês conseguem tá pegando também é o joseleu ou nome difícil tá cara o joseleu ou esse jogador aqui galera o joseleu ou esse jogador aqui galera caraca que nome difícil em cara joseleu que joseleu ou tô viajando galera tô viajando ó ó joseleu joseleu sei lá ó ele tá saindo aqui mais cedo 1700 moedas vamos ver se tá saindo por isso mesmo ó o preço dele já subiu ó 1800 moedas é o que eu falo galera confere antes que o preço pode tá mais caro ele tá por 1700 agora tá 1800 se não pegar ele por no máximo 1000 1200 1300 porque eu não consigo pegar muito caro porque a carta ouro comum né ou a flutuação dela muito rápido tá então tem que pegar aí por no máximo 1000 1200 maior da e vender na hora não segura essas cartas tá grande outro jogador que vocês conseguem fazer aqui tranquilamente o trade massivo é o é tinei jogador do arsenal tá tranquilamente vocês conseguem fazer é trade com ele tá bom confira quanto é que ele tá saindo tá vamos ver aqui 1700 moeda 1700 vocês vão tentar pegar ele abaixo de 1200 tá vocês têm um look interessante no final tá eu vou dar lança aqui de mil e 100 e assim você vai dar lança na página inteira ganhou lista tá porra onde que fica essas cartas as cartas vem todas para cá galera média transferência é aqui que você vai atribuir e ver o que você ganhou tá entendeu galera a outra carta aqui que vocês conseguem tá pegando deixa eu pegar aqui na minha lista é esse luiz carlos neto aqui ó jogador de portugal luis carlos vamos lá acho que é esse aqui mesmo é ele mesmo tá com outro nome aqui ó vamos lá ó 1300 não baixou já o preço dele eu sempre lembra galera conferir antes de comprar e vender mas se ele tá por 1300 moeda agora já deu uma bela de uma baixada tá vamos ver aqui 1700 caiu bastante também que se eu falo sempre lembra de conferir antes e venda na hora porque a flutuação dela é muito rápida tá mas se já tá por 1300 agora já tá 1400 compensa fazer compensa se você pegar aqui por no máximo 350 tá máximo 350 vocês consegue aí fazer com ele e vender por 300 moedas se você deixar ele por 600 moeda ele sai gradativamente beleza bom outro jogador que você consegue tá pegando fazer um lucro com ele também é o candê creme a não vou acertar falar isso não também é bora lá vou botar aqui vocês fala aí pra mim tá esse aqui ó candê creme a não vai sair galera não adianta não adianta que não vai sair ó ele tá saindo aqui por mil moedas tá vocês vão tentar pegar por no máximo 700 moeda e vender na hora tá ó vou dar lance aqui no candreva agora saiu e você vai dar lance e vai ver o que você ganhou aqui vai tá vendendo na hora tá a mão como é que eu faço para vender você vai vir aqui vai apertar em atribuir eu não consigo apertar aqui porque tem um cartas ali eu passei lá no meu grupo vip não é justo com quem pagou e ter a dica gratuita tá então não posso mostrar quais cartas estão ali no cemitério beleza bom próximo jogador aqui galera e último é o bíblia bíblia vocês vão saber que jogador eles tá é vamos lá aqui ó aqui ó esse aqui mesmo ele tá saindo nesse exato momento vamos ver ó é mas ele tá saindo por 1400 já deu uma baixadinha também ó 1200 é 1300 galera 1300 1400 moedas você não tá pegando ele por no máximo no máximo abaixo de 800 moedas vocês vão conseguir pegar ele tranquilamente tá ó vão pegar e botar para vender na hora tá galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado tá mas tá talvez eu vou tá postar mais uma dica aqui como não postei antes eu vou tentar postar outro vídeo hoje para poder ajudar vocês tá uma dica de três de flutuação que dá para você ganhar com isso praticamente domínio tá então é muito importante eu não pedi no início do vídeo deixa o seu like se inscreve no canal ative o sininho compartilha para ajudar o amigo beleza e eu fui compartilha para ajudar o sininho compartilha para ajudar o sininho compartilha para ajudar o sininho Obrigado.